Abertura Nós já estamos de volta ao vivo com o Agora, o programa da sua comunidade, agradecendo muito sua participação e audiência. Quero lembrar você que sempre se comunica conosco e interage por meio do nosso número do WhatsApp 981 16 35 29. Nós estamos aguardando sua participação. O que tem hoje para o almoço aí na sua casa? Faz aquela foto bacana, reúne toda a família. Hoje é sexta-feira, a gente vai mostrar aqui na tela do programa agora, cada um daqueles que participam, que assistem o programa agora e que também fazem questão de compartilhar com a gente aquele almoço gostoso, ainda que muito simples, né? Tem gente que acha, ah, não, não vou mandar a foto porque hoje só tem aquele feijãozinho com arroz, aquele ovinho frito, né? Aquele paché conhecido, aquele bicho de casco que nada mais é do que aquele ovinho bacana. Não tem problema, faz aquele prato bacana aqui, reúne a família que eu vou mostrar tudinho aqui. O diretor está perguntando o que eu vou almoçar, diretor? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de reunião da Confraria do Bodó, lá no mercado Adolfo Lisboa com o meu amigo Geraldo, que já mandou separar aquele bodó especial vindo do Baixo Amazonas. Você sabe que tem diferença do bodó do rio para o bodó do lago, né? Esse é o bodó do lago, é, é o bodó do lago, porque não tem mais o bodó do rio, está muito cheio. O bodó do lago tem a carne um pouquinho mais mole que a do bodó do rio, segundo contam aí os conhecedores de bodó. Pois é, tem umas fotos do Bruno também, o Bruno em Parintins. O Bruno está sem celular, ele fez uma doação, ele encontrou o pessoal lá em Parintins, estava precisando de um celular, resolveu doar. Ele disse, pega o celular, está sem celular e fica para ti. Então, estou esperando sua participação, manda aí sua foto, faz aquela selfie bacana com toda a família, faz aquela foto daquele prato bonito de comida e manda para a gente que nós vamos mostrar, já já na tela do programa agora, o programa da sua comunidade. Estava fazendo uma conta aqui, na verdade é uma equação interessante, sabe? Estava colocando aqui, asfalto, vamos fazer aqui uma equação, asfalto mais, vamos colocar aqui, asfalto mais, energia elétrica, energia elétrica, elétrica é igual a solução de problemas para os moradores do Cidade de Deus. Estou fazendo aqui mesmo, estou colocando aqui, solução para o Cidade de Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério, é muito sério. A gente vai mostrar para você, neste momento, a situação de moradores do Cidade de Deus. O problema é infraestrutura. No início do ano, observe bem, no início do ano, a equipe de reportagens do programa da comunidade esteve neste bairro que fica na zona norte da capital. Nós recebemos a denúncia dos moradores, apuramos, mandamos a nossa equipe de reportagens até lá e o que a gente encontrou não é muito diferente do que a gente encontra hoje. No entanto, na época, nós recebemos resposta da prefeitura dizendo que tão logo cessassem as chuvas, começariam os serviços. E aí, hoje, a gente decidiu voltar até lá e mostrar que a chuva já parou, não está chovendo mais em Manaus. E por que o serviço não começou? Na época, aliás, deram 30 dias, né? Em 30 dias, realizaremos os serviços que demandam obras de infraestrutura. Que 30 dias compridos esses, né? Parece férias de político, é brincadeira. Na tela do Agora, o repórter Fred Rocha, nosso repórter comunidade, traz informações direto do Cidade de Deus. É a denúncia da população na tela do programa Agora. Fred, é com você. Exatamente, Amaral. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Como você bem disse, a equipe de reportagem da TV em Tempo já esteve aqui, neste local, na rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus, zona norte aqui da capital, no início deste ano, para falar dos problemas enfrentados pelos moradores. Olha só. Aqui ao fundo, a gente observa este mato, que deveria ser a continuação desta rua. Uma rua sem saída, a gente já consegue aí presumir a quantidade de problemas que as pessoas que moram neste lugar passam. Por quê? Se a rua não tem saída, o caminhão do lixo não chega até o final dela. Conheço os moradores que moram aqui próximo, onde a rua está finalizada por conta, na verdade, da falta de pavimentação, porque a partir dali, só mato, lixo, muita coisa ruim mesmo. Inclusive, aqui o odor é muito forte, Amaral, por conta dessa situação. E também, aquelas pessoas que já moram aqui neste bairro há muitos anos, moradores de 20, 15, 18 anos, que enfrentam este problema diariamente. E aí tem aquelas pessoas mais idosas, que necessitam ir ao médico, como qualquer idoso que precisa se tratar, precisa ter aquele acompanhamento médico. E toda vez que precisa sair de casa para fazer qualquer tipo de... para ir a qualquer lugar, também enfrenta problemas, Amaral Augusto. Porque é complicado, ambulância também, não chega a teste local. Daqui a pouco nós vamos conversar com esses moradores, porque nós precisamos conhecer a realidade de cada um, a história de cada um, para que nós consigamos humanizar isso aqui. Porque a gente está mostrando aqui o problema, simplesmente, o concreto da coisa, né? O asfalto, o mato, mas o fator humano, aquilo que realmente influencia, no que deixa o problema mais sério, é realmente o que as pessoas passam aqui. E daqui a pouco nós vamos falar com eles, que vão falar, Amaral, justamente o que eles passam diariamente aqui neste local. Volto com você. Faço ideia de como seja difícil, viu, Fred? Até porque nossa equipe já esteve aí anteriormente. Pelas imagens que você já começa a mostrar aí para a gente, dá para ver que ali atrás tem muito mato, é uma situação bastante complicada, de infraestrutura realmente precária. Olha só, o nosso repórter cinematográfico está abrindo a câmera, e a gente começa a perceber que há um início, né, de obras, há um início daquilo que seria a infraestrutura, só que tudo fica pela metade, né? Aqui onde o Fred está, ó, está passando um morador ali atrás, ali, ó, vem subindo ali um morador, e vem subindo, ele saiu praticamente do meio do mato. É uma situação que a gente já mostrou, Fred, eu sei que você está me ouvindo aí, a gente vai mostrar de novo. É o fator humano da coisa. Deixa eu explicar. Se não tivesse ninguém morando aí como o Fred, o Fred muito bem colocou essa situação. Se não tivesse ninguém morando, se não tivesse ali um cidadão sequer, beleza, deixa o mato tomar de conta mesmo, quem sabe a natureza não faz a parte dela. Mas se tem pelo menos um cidadão, um cidadão, eu acredito que tem muitos aí, que o Fred já deve ter essa informação pra gente, se tem um cidadão que paga os seus impostos ali, a prefeitura tem a obrigação de chegar lá com serviços básicos de infraestrutura, e não deixar pela metade. Não é isso, Fred? Eu observo aí que tem uma rua que para, onde acaba a rua, começa o Matagal, começa o Bananal, ou seja, é a interrupção de serviço, como a gente sempre mostra aqui, né? Exatamente, Amaral. Não só tem gente, como tem gente morando praticamente dentro do mato, porque tem casas ali que não tem pavimentação na frente da casa, é este mato que você está vendo ao fundo aí, que passa na frente de casa, ou que tem na frente de casa. Então, você imagina só a situação dessas pessoas, vivendo 17 anos aí, com essas circunstâncias, Amaral Augusto. E tem mais outro problema, que a gente sempre comenta, todas as vezes que nós fazemos esse tipo de matéria, porque com a falta de infraestrutura, com a rua não totalmente acabada, e o mato, nessa circunstância, a gente sabe que este local se torna um recinto propício para a bandidagem, Amaral. Para aquelas pessoas que se utilizam aí, se aproveitam de uma coisa que já é prejudicial para a população, que mora aqui nesta área, e é o que acontece, o cidadão vai, assalta, o que que faz? Se esconde dentro do mato. E aí eu te pergunto, quem é que vai entrar para ir atrás dele, se não for a polícia? Ninguém, né? Porque um mato desse, ninguém sabe os caminhos, só mesmo os bandidos que são acostumados a se esconder aí, que conhecem o caminho aí dentro, Amaral. Verdade, Fred. Fred traz um outro problema. Vou até anotar aqui na minha equação, daqui a pouco eu mostro. Minha caneta está igual a caneta, está igual o serviço da prefeitura, está falhando. Mas vou colocar aqui, segurança. Minha equação está crescendo. Segurança. Está anotado. Fred, daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo, aí direto, do Cidade de Deus. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, em detalhes, a gente vai falar novamente com essas pessoas que passam por uma situação complicada. Você que está aí ligado com a gente, são 11 horas e 40 minutos. Obrigado pela audiência a todos que estão sintonizados aí no Cidade de Deus, na zona norte da capital amazonense, de onde vem informação de polícia. Destaque que você acompanha com a gente agora aqui na tela. No programa da comunidade, vamos mostrar a situação trágica. Porque virou uma verdadeira tragédia. Imagina só, quando duas pessoas se juntam para fazer o mal. O resultado que isso pode trazer, né? Geralmente, o que acontece é que tem gente prejudicada nisso. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Dentre os índices de assaltos, principalmente que acontecem nas zonas norte, leste, oeste da capital amazonense, esses assaltos são empregados em dupla. Duas pessoas, uma motocicleta, uma arma, uma ameaça e um prejuízo para o cidadão. Só que, de vez em quando, o tiro dá errado. De vez em quando, a ação criminosa não dá certo e é surpreendida. E foi isso que aconteceu no Monte Sinais, zona norte da capital. Dois homens se juntaram para fazer um assalto a uma barbearia e foram surpreendidos por um suposto policial militar, cliente da barbearia. O resultado é que os dois assaltantes acabaram mortos a tiros. E a gente acompanha os detalhes aqui na tela. Solta aí, diretor. A tentativa de assalto foi nesta rua do Monte Sinai. A barbearia fica nas proximidades da área comercial do bairro. Segundo a polícia, os dois homens entraram nessa barbearia e anunciaram o assalto. Um cliente que estava armado reagiu matando a dupla. Os homens identificados como Misael Xavier e Alceu de Souza foram mortos com oito tiros. Depois de reagir ao assalto, o cliente fugiu do local. Ele tentou assaltar e tinha um policial aí dentro e atirou contra eles e matou os dois. A informação que o cliente era policial militar não foi confirmada pela polícia. Um dos assaltantes estava em regime semiaberto. Essa pessoa que se disse parente informou que Alceu o nome desse rapaz que estava caído aqui fora disse que ele é do Pará e que ele não tem parentes aqui e que ele estaria no semiaberto. Então nós vamos verificar essa situação que ela informou. Já o Misael tem parente aqui mesmo na cidade. O pai de uma das vítimas sequer sabia que o filho tinha envolvimento com crimes. Eu vi um motoqueiro falando que tinha matado dois aí. Eu vim olhar para ver quem era. Puxa, quem era o meu filho? É uma surpresa que eu fiquei quase para cair no chão. Olha, de tristeza. O local tinha câmeras de segurança, mas não estavam funcionando. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Misael não teve o que fazer, né? Se juntou com um outro que estava em regime semiaberto, que saía durante o dia para trabalhar e à noite dormia na cadeia. Só que o trabalho dele era simplesmente fazer isso, assaltar pequenos comércios, principalmente ali na área da zona norte da capital. E pela surpresa desse pai, a gente deduz o seguinte, que o Misael devia sair também para trabalhar. Ele devia dizer para o pai dele, ó pai, estou indo trabalhar e tal, e voltava no fim do dia, conseguia ali um dinheiro e o pai devia, coitado, né? Ficar orgulhoso do filho. Oxe, o meu filho está trabalhando, está ganhando dinheiro. Mal sabia o que estava acontecendo. O Misael, na verdade, estava junto com um outro, um outro bandido e eles passavam o dia fazendo assaltos. O resultado é que o pai descobriu da pior maneira possível, quando já não dá para fazer mais nada, né? Quando o filho está morto, jogado no meio da rua, depois de uma ação criminosa que terminou com a morte dos dois bandidos. Destaque de polícia que a gente traz da zona norte da capital e ressalta a importância de ronda ostensiva nessa região do Manoa. Essa barbearia fica bem pertinho da área comercial ali do Manoa. Fica bem pertinho ali daquela área comercial, daquela avenida principal ali no Monte Sinai. E aí, o que é que acontece? Se não tiver um trabalho ostensivo da polícia, essas duplas que fazem assalto em motocicletas vão continuar agindo. E aí, vez por outra, vão encontrar um doido pela frente, ninguém sabe se era policial ou militar, estão dizendo que sim, mas de vez em quando vai encontrar uma situação como essa e aí o prejuízo vai ser do outro lado. Vamos em frente com o programa agora, uma situação que ainda está sem entendimento. Observe bem essa história. Um homem, funcionário de uma fábrica, também na zona norte da capital, acabou morto a tiros. Só que todo mundo achava que se tratava de uma tentativa de assalto à fábrica. Só que não foi nada disso. Depois se entendeu que os bandidos que entraram nesse local para praticar o crime queriam simplesmente matar uma pessoa. Acompanhe comigo aqui na tela, destaque de polícia. Solta aí, diretor. O crime foi nesta fábrica no horário do almoço. Segundo testemunhas, foram dois homens, um deles armado. Eles entraram na fábrica, anunciaram o assalto e pediram para que os funcionários fossem para os fundos do galpão. Os criminosos perguntaram pelo gerente. E ao chegarem aqui neste alojamento, o suspeito armado disparou três vezes em direção à vítima. Depois disso, os criminosos fugiram do local sem levar nenhum objeto roubado. Na porta do alojamento onde José Augusto Reis estava, ficaram as marcas dos tiros. Dois atingiram o abdômen e o rosto. Segundo a polícia, a forma como o crime foi executado descarta a possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Segundo os familiares, era uma pessoa tranquila que só trabalhava aqui na empresa. De acordo com as informações levantadas pela equipe da Polícia Civil, tudo indica que esteja homicídio. haja vista que a ação foi rápida, nenhum objeto foi levado das vítimas. Os funcionários ficaram assustados. A família não quis falar sobre a morte. A vítima trabalhava na empresa havia sete anos como gerente de produção. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Olha, observe só essa história, né? Isso aqui é uma fábrica de isopor que fica ali no Santa Etelvina, na zona norte da capital. E o José Augusto, acima de qualquer suspeita, funcionário exemplar, estava lá no horário de almoço quando chegaram os homens armados e achava-se, portanto, que esses homens queriam fazer um assalto, cometer um assalto. E não foi nada disso. Eles queriam simplesmente matar o José Augusto. Então tem alguma coisa errada. Porque o que, inicialmente, parecia uma tentativa de assalto que teria terminado com uma morte, na verdade, meu amigo, trata-se de uma execução que agora é investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E esse é um caso clássico daqueles em que depois a gente vai descobrir que a vítima tinha envolvimentos escusos, tinha algum tipo de envolvimento, porque certamente havia uma rixa com essas pessoas que chegaram literalmente para matar. Aconteceu algum problema. E essa resposta será dada, com certeza, pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que já avança nas investigações. Já tem pista, já tem testemunha e logo mais você vai saber quem são os autores desse homicídio, dessa execução e principalmente os motivos que levaram a mais esse crime. Você que está ligado com a gente, 11 horas, 48 minutos, ligue e participe. Denuncie no programa agora. 33-07-39-51 e 33-07-39-52 Marcelo Asmar está chegando com dica especial. Já, já eu vou mostrar para você o que tem de bom nas cozinhas dos telespectadores que estão todos ligados com a gente e sentindo aquele cheirinho gostoso de comida. Por enquanto, a massinha. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada um desse sachê, você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Um dos sabores que eu mais gosto é o sabor legumes. E você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Coloca na tela as fotos aí que eu já quero ver. Já estou ansioso aqui para ver. Ah, essa daí foi copiada, hein? Essa não vale, meu amigo. Volta lá, volta lá, volta lá, diretor. Essa daí não vale, né? Mas vai me dizer só se... Será que... Quem foi que mandou essa daí? Dá para ver depois? Foi bem o Gesiel, né? Foi bem o seu Gesiel. Ah, tenha vergonha. Tenha vergonha, seu Gesiel. Vai passando aí, vai passando as fotos aí. Olha aí, a telespectadora preparando, está preparando ali um bife. Olha, está preparando um bife com um tempero que a Marcia Lasmar acabou de trazer aqui para... Não é boba não, a telespectadora. Está de olho naqueles prêmios do Sazon. Mas essas fotos estão tão miudinhas que eu não estou nem enxergando, hein? É não, isso aqui é uma farofa de ovo, Carlinhos. Eu duvido se não é uma farofa de ovo, não é? Não é que é uma farofinha de ovo bonita. Ei, garoto, temperando o feijão também, fazendo aquele esquema para ver se ganha a prêmio da Marcia Lasmar. Olha, não é bobo nem nada. Vai passando aí, vai passando aí. Isso aqui é uma carne temperada, seu Carlinhos. Vai ser aquela carne assada de panela no grau, hein? Com aquele cozidão também esperto. O Jaraca também. O Jaraca ali já começaram já detonaram o Jaraca, que já está todo quebrado, hein? Vai passando, diretor. Vai passando. Eita, churrasco bom, já está na bandeja ali, rapaz. A bistequinha gostosa, hein? Eita, Eduardo Ásfora gosta disso, gosta não, só gosta de sanduíche. Vai passando aí. Vai passando, vai passando as fotografias, isso aí. Volta ali, volta ali. Olha, isca de carne, seu Carlinhos, vem cá, seu Carlinhos. O que é que o senhor faria com essa isca de carne aqui? Eu acho que está faltando alguma coisa, não está? Hein? Está faltando alguma coisa nessa isca de carne aqui, não está? O que é que o senhor acha que está faltando aí? Vou lhe dar uma chance. Está faltando suco. suco? Vou lhe dar mais uma chance. Está faltando o quê? É farinha. Ó, lógico, rapaz. Demorou. Está faltando farinha nessa isca de carne. Vai passando aí, vai passando aí. Fica aqui, Carlinhos. Fica aqui. Fica aqui. Olha aí, rapaz, esse está bonito. É um camarão. Camarão. É um creme de camarão com umas batatas ao murro. Cebolinha, né? Vai, passa aí, passa. Aliás, volta esse prato aí porque aquele tomate é lá de Iranduba, hein? Esse tomatinho aí, a variedade Sweet Grape, diretor, é lá de Iranduba, lá do seu Palmeia. Lá do seu Palmeia. Nosso tomate, o tomate é daqui da região. É, exatamente. Iranduba também. Vai passando aí, vai passando. Oi, Gerson, vai, mano. O que é isso aí, Carminha? Isso aí não dá de ser um... É um... Vou te... Ué, aqui é um ovo, um arroz, isso aqui é um peixe, é um peixe grelhado, viu? É, você... Uma maçã, tomatinho, é, piraram com o grelhado. Tá bonito o pratinho. Tá bonito. Tá também. Uma passe, uma cebola. A maçã... Agora eu sim, hein? É um sopão. Ou é um cozidão? Isso é uma sopa de macotó. Tá bonito, olha. Tá bonito, tá bonito. Dá mais hoje, sexta-feira, cara, tu manda essa sopa aí. Rapaz, o Carlinho não acerta uma, aparentemente. Passa aí, pra ver se ele vai acertar o próximo prata. Vai dizer que tu não sabe o que é isso. uma carnezinha, uma farinha, um arroz e um... uma maionesezinha. Passa aí. Passa aí, que até que ele acertou. Tem mais, tem mais? Esse tá gitinho, mas é uma cardeirada, meu amigo, do jeito que a dona Maria gosta. E aí? Não, esse não é pra comer. Não vá comer o cachorrinho. Exato. Não faça isso. Já já, depois do intervalo, a gente mostra mais fotos. em instantes, a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. Ei, galera. Ei, beleza. Olha só, mano. O incrível é o final, isso aí não vai não. Opa!